E hoje eu tô com a pilhota aqui, tomando sorvete, daqui a pouco eu vou comprar linha pra fazer uma boneca que eu vou postar lá no canal. Eu vou amar a boneca. Vou colocar o sorvetinho pra gente comprar linha. Olha a tatá. Olha a boneca. Tá vazio, só tem eu aqui. A gente vai comprar linha, mas dentro de uma bocinha pra tomar sorvete. Uhum. Let's. Olha que lindo aqui. Hoje tá vazio. Chegando em uma loja. Tá aqui, tá aqui? Uhum. Tá aqui. 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 Dinheiro. Pra achar essas cores que ela quer. Vamos começar a aula da boneca de girassol. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar na descrição o material que eu vou usar aqui, né? Essas cores. Amarelo. Cabelo. Girassol. Vestido. Pele. Vou deixar na descrição as cores. E vamos começar aqui. A cabeça. Eu tô utilizando o Off-Life do Amigurumi. Que é... Não enxergo direito. Vamos ver. Oito, um, sete e meia. E vamos fazer o padrãozinho da cabeça aqui, ó. Não é mágico. Seis pontos baixos. Só um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecha o amarelo mágico. Peguei o marcador. E vamos seguir fazendo aqui aumentos. Na segunda carreira... ...